Se arrependimento De dia a saudade me abraça, a solidão a noite me apavora Eu estou ajoelhado pedindo pra ela voltar sem demora A cruz que carrego é pesada, por dentro eu sinto, meu coração chora Ó meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? A tjesca foi embora, eu vivo tão infeliz Ó meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? A tjesca foi embora, eu vivo tão infeliz Se arrependimento matasse, há quanto tempo eu teria morrido? A vida que levo agora é sofrimento, parece castigo De dia a saudade me abraça, a solidão a noite me apavora Eu estou ajoelhado pedindo pra ela voltar sem demora A cruz que carrego é pesada, por dentro eu sinto, meu coração chora Ó meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? A tjesca foi embora, eu vivo tão infeliz Ó meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? A tjesca foi embora, eu vivo tão infeliz Ó meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? A tjesca foi embora, eu vivo tão infeliz Ó meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? A tjesca foi embora, eu vivo tão infeliz Tjesca, volta pra mim Não faz eu sofrer tanto assim Você sabe que eu te amo Eu te amo, tjesca Eu te amo, tjesca Volta pra mim Não faz eu sofrer tanto assim Não faz eu te amo, tjesca Volta pra mim Ah meu Deus do céu Eu te amo Vocês são vis mim Viver se você não tem sentido Viver se você não sou capaz Estou carente, estou sozinho Sem o seu amor, sem o seu carinho Quanta falta você me faz Nunca imaginei que um dia Fosse terminar assim Nenhum adeus você deixou Minha felicidade você levou Levou a minha paz Me diga o que vou fazer Sem você Se você é a minha vida Você é tudo pra mim És meu viver Mesmo longe de você Ainda te amo Ainda te amo Ainda te amo Ainda te amo Viver se você não tem sentido Viver se você não sou capaz Estou carente, estou sozinho Sem o seu amor, sem o seu carinho Quanta falta você me faz Nunca imaginei que um dia Se você não tem sentido Se você não tem sentido Viver se você não tem sentido Você é tudo pra mim Ainda te amo Ainda te amo Asas Asas Livres Está fazendo tanto tempo Que eu não te vejo Você não tem sentido Você não tem sentido Você não imagina Como eu ando triste Mas qualquer um dia desses A gente se encontra Pra falar do passado E do que ainda existe Que saudade Que saudade Que saudade De você De você As vezes eu me lembro Das coisas Que a gente fazia Nosso amor era grande Só existia um caminho Um dia sem perder a razão Você foi embora Não quis nem saber E eu fiquei tão sozinho Que saudades de você Que saudades de você Mas ainda resta esperança De você voltar Que isso aconteça Eu vivo pedindo Quero nesse dia esquecer Nesse tempo sofrido Mostrar meu sorriso Ver você sorrindo Que saudades de você 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 Asas, livros, ao vivo O telefone é fácil de dizer adeus O telefone não pode olhar nos olhos teus O telefone você tem coragem E me dizer tudo isso é bobagem E ainda por si me esqueceu que você já foi minha O telefone você não sente a minha dor E me desmuda do jeito de dizer alô O telefone fica fácil a ser tão duro, a ser tão fria Dizer adeus por telefone é covardia Desculpe, mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone que eu te conheci Desculpe, mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Vem dizer adeus aqui no meu olhar Se você quer levar o sucesso de Márcio José em sua cidade O meu telefone pra contrato é 231-6474 Celular 9961-9888 É só ligar e falar Por telefone você não sente a minha dor E me desmuda do jeito de dizer alô O telefone fica fácil a ser tão duro, a ser tão fria Dizer adeus por telefone é covardia Desculpe, mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone que eu te conheci Desculpe, mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Desliga esse telefone Vem dizer adeus aqui no meu olhar Desculpe, mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone que eu te conheci Desculpe, mas vou desligar Desculpe, mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Vem dizer adeus aqui no meu olhar Eu quero mandar um abraço Todo especial A galera apaixonada de todo o Brasil Que curte a música do Rai Douglas Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho Na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você A meu lado só resta A solidão Como eu fui magoar O meu grande amor Como eu pude esquecer O amor que me deu Divanar Matilda Nara Agamelon É raro, é humano Fui eu quem errei Mas o perdão foi feito Pra quem sabe dar Mas tenho certeza Que no meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar Vou voltar pra tudo O que era meu Ao cruzar o portão Sei que vou chorar Divanar Matilda Nara Matilda Nara Agamelon Lamu Que bom rever você Meu amor Lamu Que bom sentir você Perto de mim Lamu Que bom rever você Meu amor Meu amor Lamu Que bom sentir você Divanar Divanar Matilda Nara Agamelon Divanar Matilda Nara Divanar Matilda Nara Divanar 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 Matilda Nara Divanar 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 Divan Divanar Divanar Divan 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 Sua execution Maia Divan Gamla développ De onde eu venho, não importa, pois já passou O que importa é saber de onde vou Minha amiga senhorita, o que eu tenho é quase nada Mas sem o sol, como amigo, traga o que é seu e vem morar comigo Numa palhoça, no canto da serra, será nosso abrigo Traga o que é seu e vem correr, vem morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso, a gente aumenta depois Tenho um violão, quebra as noites de lua Tenho uma varanda, que é minha e que é sua Vem morar comigo, meiga senhorita Comigo, doce meiga senhorita Comigo 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 Minha amiga senhorita E nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde eu venho, pra onde vou De onde eu venho, não importa, pois já passou O que importa é saber aonde vou Minha amiga senhorita, o que eu tenho é quase nada Mas sem o sol, como amigo, traga o que é seu e vem morar comigo Tenho uma palhoça, no canto da serra, será nosso abrigo Pega o que é seu e vem morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso, a gente aumenta depois Tem um violão, quebra as noites de lua Tem uma varanda, que é minha e que é sua Vem morar comigo, meiga senhorita Vem morar comigo, doce meiga senhorita Comigo 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 Aqui é pequeno, quebra as noites de lua E se for preciso, a gente aumenta depois Tem um violão, quebra as noites de lua Tem um violão, quebra as noites de lua Tem uma varanda, que é minha e que é sua Vem morar comigo, meiga senhorita Vem morar comigo, doce 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 meiga senhorita O que eu não tenho em casa A eu encontro em outros braços Até pareço um menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me tenta Não estou te traindo Eu só quero um carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Tô indo embora Um abraço Tem alguém a me esperar Mas por favor me tenta Não estou te traindo Eu só quero um carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Tô indo embora Um abraço Tem alguém a me esperar Não chore Não chore Não pense Eu estou aqui E daqui não saio Sem você Hoje eu sei O que ontem passei Longe sem te ver Só agora eu fui Compreender Que sem você Sou planta sem raiz Veja que a saudade Superou toda a maldade Vem comigo ser feliz E pra começar Eu já terminei De pensar nos dias E tristeza e agonia Dessa vida que passei Hoje eu sei O que ontem passei Longe sem te ver Só agora eu fui Compreender Que sem você Sou planta sem raiz Veja que a saudade Superou toda a maldade Vem comigo ser feliz E pra começar E pra começar Eu já terminei De pensar nos dias E tristeza e agonia Dessa vida que passei Que sem você Que sem você Sou planta sem raiz Sou planta sem raiz Veja que a saudade Superou toda a maldade Vem comigo ser feliz E pra começar Eu já terminei Eu já terminei De pensar nos dias De tristeza e agonia Dessa vida que passei Eu quero mandar um abraço especial Aos meus amigos DJ Henrique S. Franklin Aguinaldo E Paulinho Legal Que me deram a maior força Nesse trabalho Se quiser fumar Se quiser beber Eu bebo Não interessa a ninguém Se meu passado foi lama Hoje quem me difama Viveu na lama também Comendo da minha comida Bebendo a mesma bebida Respirando o mesmo ar E hoje Por ciúme Ou por despeito Acha-se com o direito De querer Me humilhar Quem és tu Quem és tu Quem foste tu Não és nada Se na vida Eu fui errado Tu foste errada também Não compreendeste o sacrifício Sorriste do meu suplício Me trocando por alguém Se eu errei Se eu errei Se peguei Pouco importa Se pra teus olhos Estou morto Pra mim morreste também Se eu errei Se peguei Pouco importa Se pra teus olhos Estou morto Pra mim morreste também Estou morto Estou morto Em freezer Mind Estou miners Eu vou estar amię Eu não acredito não, que você esqueceu de mim Nunca pude imaginar o fim do nosso amor E eu gostava tanto assim, você gostava muito mais de mim Agora eu não sei não, eu não sei não Se é verdade que o primeiro não se esquece jamais E o tempo está escondidinho no teu coração Mas você não me olha mais, não me dá mais atenção Agora eu não sei não, eu não sei não Agora eu não sei não, eu não sei não Acho que perdi o seu amor e não sei mais como encontrar Como é complicado a gente amar Eu gostei demais do teu calor Eu curti demais o teu sabor Agora eu não sei não, eu não sei não Agora eu não sei não, eu não sei não Eu não sei não, eu não sei não Acho que perdi o seu amor Acho que perdi o seu amor e não sei mais como encontrar Como é complicado a gente amar Eu gostei demais o seu amor Eu gostei demais do teu calor Eu gostei demais do teu calor Eu curti demais o teu sabor Agora eu não sei não, eu não sei não Agora eu não sei não, eu não sei não Agora eu não sei não Hoje que a noite está calma E que minha alma esperava por ti Aparecesse afinal Torturando esse ser que te adora Volta, fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Voltas meu amor Fica comigo Não me despreze A noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Meu amor Pensando em ti Roberto Neto O seu maior prazer Sua alegria É me fazer sofrer Por seu amor Por te querer Por te querer Olha Você precisa só mudar Mais um pouquinho Deixa de lado Este seu jeito mesquinho Caso contrário Eu terei que te esquecer Que te esquecer Às vezes Às vezes querendo A gente deixa de querer Às vezes amando A gente deixa de amar Às vezes quando encontra Um amor rebelde assim De tanto amor A gente acaba por odiar Às vezes querendo A gente deixa de querer Às vezes amando A gente deixa de amar Às vezes quando encontra Um amor rebelde assim De tanto amor A gente acaba por odiar Olha Você precisa só mudar Você precisa só mudar Mais um pouquinho Deixa de lado Este seu jeito mesquinho Caso contrário Eu terei que te esquecer Que te esquecer Às vezes querendo A gente deixa de querer Às vezes amando A gente deixa de amar Às vezes quando encontra Um amor rebelde assim De tanto amor A gente acaba por odiar Às vezes querendo A gente deixa de querer Às vezes amando A gente deixa de amar Às vezes quando encontra Um amor rebelde assim De tanto amor A gente acaba por odiar A gente acaba por odiar Música Música O sol chegou, tão atrevido, penetrando na porcina Eu posso ver, todo seu corpo descoberto, linda, linda E uma vontade, me queima todo, me pedindo pra ficar Mas o relógio, logo desperta, tenho que trabalhar E aproximo, ponho meu corpo no seu corpo devagar Suavemente, beijo seu rosto para não te acordar E no esforço, eu vou saindo e deixo aqui meu coração E no meu carro, me acompanha, uma tal de solidão E no trânsito agitado, eu sofro Todos os meus pensamentos estão com você No retrovisor, eu vejo seu rosto Dá vontade de voltar e te amar de novo Mas o trabalho me chama, tenho que te esquecer Me aproximo, ponho meu corpo no seu corpo devagar Suavemente, beijo seu rosto para não te acordar E no esforço, eu vou saindo e deixo aqui meu coração E no meu carro, me acompanha, uma tal de solidão E no trânsito agitado, eu sou Todos os meus pensamentos estão com você No retrovisor, eu vejo seu rosto Dá vontade de voltar e te amar de novo Mas o trabalho me chama, tenho que te esquecer E no meu carro, eu vou saindo e deixo aqui meu coração Nenhuma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim onde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Diga pra mim Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Dized triste solidão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Fale agora, trabalha ou azul A roça, meu compadre Alfredo É o cabalão da suprema corretora de bichos Curtindo o Zé, gente, ao vivo Curtindo o Zé, gente, ao vivo Eu tentei te esquecer, mas não consegui Nosso amor complicado eu não esqueci Bom, tantas vezes chorei a minha soltão Bebi demais pra esquecer essa paixão Os tempos se foram e eu não consegui te esquecer E hoje eu vivo sofrendo querendo você Os tempos se foram e eu não consegui te esquecer E hoje eu vivo sofrendo querendo você Juro que sofri demais Procurando um novo amor Com uma zata fui feliz, mas tudo acabou Preciso encontrar um jeito de te dar meu coração Menina, tu és minha Eva Menina, tu és minha Eva Eu sou seu Adão Os tempos se foram e eu não consegui te esquecer E hoje eu vivo sofrendo querendo você E hoje eu vivo sofrendo querendo você Juro que sofrendo querendo você Juro que sofrendo querendo você Juro que sofri demais Juro que sofri demais Juro que sofri demais Os tempos se foram e eu não consegui te esquecer E hoje eu vivo sofrendo querendo você Os tempos se foram e eu não consegui te esquecer E hoje eu vivo sofrendo querendo você Os tempos se foram e eu não consegui te esquecer Juro que sofrendo estou e eu não consegui te esquecer Doente de amor, procurei remédio na vida noturna Com uma flor da noite, em uma boate aqui na Zona Sul A dor do amor, é com outro amor, que a gente cura Vem curar a dor, desse mal de amor, não bate azul E quando a noite, vai se agonizando, no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna, se foram dormir E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora Fecharam suas portas, sozinho de novo, tive que sair Saí de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou Muito vagamente me lembro que estou, em uma boate aqui na Zona Sul Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher, a flor da noite, da boate azul Não consigo viver sem ter meu amor, não existe sabor Na minha vida, sem o toque desse amor, não tive saída Amar, 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 sempre vou te amar Só tema amor, supera tudo É como um pássaro que voa Voa livre, sem cessar Voa, voa livre como um pássaro Vai voando pro infinito E lá no céu irá chegar Voa, voa livre como um pássaro Vai voando pro infinito E lá no céu irá chegar Não consigo viver sem ter meu amor, não existe sabor Na minha vida, sem o toque desse termo amor Não tive saída Não tive saída Amar, 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 sempre vou te amar Só tema amor, supera tudo É como um pássaro que voa Voa livre, sem cessar Voa, voa Voa livre como um pássaro Vai voando pro infinito E lá no céu irá chegar Voa, voa livre como um pássaro Voa livre como um pássaro Vai voando pro infinito E lá no céu irá chegar Asas livres Asas livres Seu amor é o sol, sem ele eu não vivo Vem amor, tu és meu paraíso Eu parei de viver, não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Chorando eu fiquei, quando me deixou Estou com frio e preciso desse amor Seu amor é o sol, sem ele eu não vivo Vem amor, tu és meu paraíso Eu parei de viver, não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar Se preparar para amar A vida é assim Eu parei de viver, não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Asas livres A vida é assim Diga logo o que te trouxe aqui Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar Tão de repente O que te fez pensar na gente Porque voltou aqui Fala que você não me esqueceu E a solidão não dura Eu sou em mim O que fez você mudar O que fez você mudar Seus pensamentos O que tocou seu sentimento Porque voltou aqui Eu não posso acreditar Nessas lembranças Onde a fera vira santa Se quer voltar Se quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez pelo momento E entender De solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar Que te fez quebrar Que te fez quebrar É só ligar É só ligar E falar Muito obrigado Fala que você não me esqueceu E a solidão E a solidão Não dura Eu sou em mim Eu não posso acreditar Nessa mudança Onde a fera vira santa Onde a fera vira santa Se quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez pelo momento E entender De solidão Será que foi saudade Que te fez pelo momento Será que foi saudade Que te fez quebrar A cara Sou doença Que não sai Pra dentro Do seu coração Eu já voltei pra casa E voltei pra ficar E nunca mais E nunca mais Meu bem Vou te abandonar Foi tanta emoção Que até chorei Pois amor Pois amor igual ao seu Não encontrei Te deixar Me fez chorar E eu voltei pra ficar E eu voltei Tudo que eu quero agora É ficar com você E fazer E fazer tudo que um dia Eu deixei de fazer Se errar Se errar é humano Eu também posso errar Mas se errar Mas se você Meu bem Quiser me perdoar Vou ficar E te amar Por toda a vida Por você É o amor que eu tanto desejei E viver E viver sem você Eu não sei Foi por isso Amor que voltei Pra te amar Por toda a vida Tudo que eu quero agora É ficar com você E fazer E fazer tudo que um dia Eu deixei de fazer Se errar é humano Eu também posso errar Mas se você Meu bem Quiser me perdoar Vou ficar E te amar E te amar Por toda a vida Pois você É o amor que eu tanto desejei E viver sem você Eu não sei Foi por isso Foi por isso Amor que voltei Pra te amar Por toda a vida Oh, 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 oh Minha querida Oh, 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 oh Pra te amar Por toda a vida Oh, 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 oh Onde vanar, minha querida, oh, 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 pra te amar por toda a vida, oh, 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 onde vanar, minha querida, oh, 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 oh. Grupa Rocha, Simaracuni Gassi, vai! Quando o tempo o coração leva pra saber Que um sinônimo de amar é sofrer O aroma de amores pode haver espinhos É como ter mulheres e milhões e ser sozinho Na solidão de casa descansar E o sentido da vida encontrar Quem pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Quem revelará um mistério que tem a fé E quantos segredos traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza me indicando um sorriso Um cego procurando a luz na imensidão do paraíso Quem tem amor na vida tem sorte Quem na fraqueza sabe ser bem mais forte Ninguém sabe dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí